E hoje nós vamos visitar mais um credenciado da Nipomédia, que é um consultório de cirurgia plástica. Que o plano Nipomédia tem que a pessoa paga aquela taxa anual? Já pode utilizar a cirurgia plástica? Pode e deve. Então é uso imediato, cirurgia plástica estética, você que quer ficar mais bonita ou mais bonito, não é? Você pode ligar pra Nipomédia e a gente vai fornecer isso aí. Você que é associado à Nipomédia vai poder usar de imediato, sem nenhuma carência, só pagando taxa anual e paga só quando usar. É, aquele plano que a Nipomédia já conhece, só paga quando usa. E o que é bom, porque a cirurgia plástica já dá direito, se a pessoa tem um plano pronto, já pode fazer. Já pode fazer. Olha, é importante, os preços são realmente competitivos em relação ao particular. Você vai pagar menos que o particular e vai ficar mais bonita e bonito, não é? Nesse caso também, o preço é abaixo daquela tabela ou o preço de tabela funciona? Em relação ao particular, o preço realmente é bem abaixo com relação ao particular. Isso é uma vantagem muito boa. Então, tá aí, né? A Nipomédia sempre mostrando pra você um detalhe, outro detalhe, explicando. Qualquer dúvida é só dar uma ligadinha, eles têm um pessoal que vai até você pra passar maiores informações, pra que você possa, então, adquirir o plano de saúde da Nipomédia, que é aquele que nós já falamos muitas vezes, que você só paga quando utiliza. Esse é o plano do Nipomédia, não é isso, é? Exatamente. Ó, só mais uma dica. Ligue e agende uma visita. Não precisa pegar a informação por telefone. Ligue e agende uma visita e a gente vai lá. É melhor, porque você fica sabendo tudo direitinho, às vezes tem muita dúvida. Então, é bom que você chame alguém pra explicar tudo aquilo que você precisa e tem direito de saber. Todos os dias, das oito da manhã até a meia-noite, na Avenida Brasil, 1246. E o Hélio vai falar o telefone da Nipomédia pra você ligar e agendar. É isso aí. 30682622. Nipomédia. Nipomédia. Nipomédia.